a gente começando aqui mais uma live aqui no canal Android games e carro até em novo irmão e vamos lá né vamos começar a jogar Frank Teixe eu já ia colocar o jogo errado já ia colocar o jogo errado aqui tá começando bom vamos lá né olha o Deus lá no fundo isso que é o melhor do jogo melhor não né vamos lá flying battery não coloquei no nível errado meu irmão eu coloquei no nível não não sei ver errado e aí E aí E aí E aí E aí E aí Nós paramos uma icicapizónica. Cooperate. Ah, essa aqui foi a time do vídeo da live Vocês viram No meu youtube Essa aqui foi a time do vídeo Que foi lá pro youtube Vocês viram muito bem Quem tava me assistindo no meu youtube Fazer o teste me ajudar, né Bora Ajuda É bem melhor Fazer o curso da vida Não vai me entregar do meu Me ajuda também Me mostra a tua mansão Ah, esqueci Você mora no lixão Olha pra aí o negócio de gel Ele ativa bem na hora Vamos lá Gameplay Obrigado por entrar, né? Eu não sei o nome do seu aqui Oi, meu filho Salve pra você Salve, salve Ó, essa live aqui vai ir pro youtube, tá? Você vai ser famoso Me segue lá no youtube Vou colocar aqui no meu canal Vou colocar aqui no meu canal Pra vocês Pra tu entrar Fica essa mensagem Só no Sonic É não É verdade, verdade Só no Sonic Eu tô jogando com o Tails e com o Sonic, tá? Aí, já coloquei aí Vai no meu canal no youtube O nome dele é o que? Deixa eu ver aqui Pera O nome do canal é Gameplay Criminosa Mobile Meu filho, não fala de criminosa não A minha live pode perder a monetização Se bem que meu canal nem tem monetização ainda Mas, quando ele tiver Faço não Prão Créu, créu, créu Gameplay Créu, créu, créu Créu, créu, créu Créu, créu Créu, créu Ab 5 é Créu 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 Créu, créu Créu, créu Ainda bem que ele foi pro outro lado Tu viu Você Tu viu o gameplay O Sonic O Tails do nada mudou ali Ele tava Com o Spin Dash pra um lado E depois ele foi pro outro Eu acho que quase ninguém vai entrar na minha live Porque Porque minha live É Jogo Aí tá dizendo Na descrição da Quase ninguém tem simulador Só que tem um emulador Aparece Aparece pra mim Aparece a live Tô meio nervoso Nervoso Eu passei ali, né Deu merda Aí passa na hora Nós Passa na hora É Eu não tô pegando todas as esmeralda não Passa link O link do meu canal tá aí Ó Tá fixado aí Eu vou ter que mostrar Tô novo Peraí Eu vou mandar Eu vou mandar tu Oi Tá aí o link do teu canal Do meu canal, né Quer dizer Passar o link É Eu não tenho que falar não Só vou jogar agora Esse vídeo Esse vídeo tá saindo no YouTube Tá Se você quiser ver o nome Do meu canal Se você quiser ver O meu canal O nome do canal É Andrade Gamesical Que vai sair Esse vídeo O vídeo É Cuidado pra você Não ir no vídeo errado Porque tem um vídeo Que não aparece você Que é É uma live Que eu fiz ontem Que o nome dela É O nome da live Homem Attack Games Jogamos Sonic 3 Até zerar Jogamos Sonic 3 Completo Até zerar Parte Parte 1 E esse aqui É a parte 2 Tá Tem que cuidar Pra você não se confundir O Esse é O vídeo Dessa live Aqui Pode demorar Pra sair Mas vai sair Vai sair Obrigado Gameplay Criminosa Pelo amor de Deus Qual isso não Cooperate 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 Que é isso Não 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 Copa É o link Do teu canal Né Homem Ah É o link Do canal dele Tomara que não Que não seja Um golpe Porque se for Se for Dano Sinal Depois eu entro Me fala Me fala o nome Do teu canal Porque aqui É muito difícil Ir link Não Né golpe Não Ah tá Tudo bem Gameplay Criminosa Mobile Porque é desse nome Gameplay Criminosa Mobile Aí já tem um Já tem uma certa Impressão Que é alguma coisa Jogar com Sônica Que é facinho É só esperar É jogo Ah tá Você faz vídeo Desse jogo Gameplay Gameplay Criminosa Mobile Pegou Anel Pegou Anel No jogo É até Até zerar Live Tome Live Até zerar A merda Do jogo Nove minutos Sujar É devagar Devagar Ainda Já tava nos Trinta Minutes Trinta Minutinhos É jogo Mobile Ah tudo bem O jogo Mobile É só jogo É Computador O jogo De O jogo É É o que É o que Minuto Assiste pokémon Nunca Assisti Nunca Assisti Pokémon Desde criança Eu jogo Sonic Aí quando Eu era criança Aí minha Prima Disse Ah eu disse Tem alguma Não tem nada Pra assistir Ela disse Por que Tô não assistindo Sonic Aí Por que Tô não assistindo Sonic Aí quando Ela me mostrou Uma foto Com o Sonic Tem os negros Que eu junto Eu disse Esse Esse negros Azul É o pai É O amarelo É o filho E a mãe E a mãe É o vermelho Porque eu não sabia Não entendia nada De Sonic E é Por isso Que Tipo Aí Ela me mostrou Aqueles desenhos Do Sonic Que era Sonic Alguma coisa Esqueci É Sonic Sei lá Não lembro não Sonic Alguma coisa Que tinha Vermelho É o meu Eu sei É o meu Eu pensava Que era isso Eu pensava Eu pensava Ele tem um cabelinho Cabelinho vermelho Eu pensava Que ele era Uma menina Eu Quando eu comecei A assistir Sonic Eu tinha uns Três, quatro anos E hoje Eu tenho um nove Então Tipo Mudou várias coisas Desde criança Jogo Sonic Meu sonho Era jogar Sonic 3 Aí agora Em 2020 Eu comecei a jogar Sonic Por emulador Para Android Eu perdi o bônus Mas toda vez Que eu vou no bônus Eu perco Então Eu vou tentar Né 2021 Não A partir de 2020 Eu comecei a jogar Sonic Sonic 3 Aí agora Em 2021 Eu tô jogando Né Quando eu comecei a jogar Eu tinha passado Eu tinha passado Eu tinha passado A passada De ver Que eu tinha passado 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 Eu tenho um inscrito Leal Que eu não ganha De um gamer E aqui no let Eu tenho você Gameplay Gameplay Criminoso O 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 Eggmito Eggmito Eu ainda rio Na cara dele Ó Tá vendo Eu rio na cara dele Ó Eggmito O Eggman é um mito Eggmito Por isso que eu chamo ele De eggmito Eggmito Eu ainda rio Eu ainda rio Fico rio Ficou rio Ficou rio dele Ficou rio dele Minha idade Minha idade Minha idade Até o teu Agora Vocês já aprenderam a fazer isso Espera aí Deixa eu acelerar aqui Para mais rápido Não é deção 1 Tá Agora eu vou para A fase final O que é 3 Depois eu vou para o som do pinucle E acabou E acabou A parte E acabou Já tô com 61 seguidores Não sei se vai chegar em 62 Porque, tipo, na live de ontem Vem muitas pessoas A primeira live É a live mais filmativa Que vem mais gente A segunda live É mais ou menos Vamos lá, né O bom é jogar esse jogo aqui Maravilhoso Eu pensei que eu tava com a capa de choque Por isso que eu pulei cima daquele negócio Sai de mim, você sai de mim E eu disse Sai de mim Eu matei ele Eu matei ele Morre, tartaruga bicha Tartaruga bicha Eu não tenho nem o que falar da tartaruga Eu chamo ela de tartaruga bicha Bicha Não tenho o que falar Eu chamo ela de tartaruga bicha Tartaruga lindia, né? Bicha Gente que Gente que tá me assistindo no YouTube Vocês já conhecem ele Ibson, tá? Que fala do meu lado E eu disse a ele Que nada é pra atrapalhar as lives Porque aqui Só em vídeo normal Não é atrapalhar É ajudar Por isso que eu não gosto dessa fase É muito troll E daqui eu não gosto Eu gosto de andar Só usando spin dash É bom que Tu tem 4 vídeos Eu só ando com spin dash Obrigado, Cheo Eu não sei porquê Todo jogo Todo jogo do Sonic Que Todo jogo não, né? É, o Sonic O Sonic Next Generation Não Sonic Eu não sei o nome Do jogo É Sonic Generation O Sonic Só chamou Tails de Tails Não sei porquê Eu não sei porquê Tails em Tails em português É caudas E Tails em inglês é Tails Cauda Olá Caudas Caudas Amarelas E brancas Aqui tem de tudo Caudas Amarelas E brancas Aqui tem de tudo Qualquer tipo De cauda Eu não sei porquê Eu tô falando isso Mas tudo bem E cauda azul também Eu não sei se o Gameplay Tá assistindo a live ainda Deixa eu ver Tá O Gameplay Se tu Tu gosta de Minecraft Tu gosta de Minecraft Tu gosta de Minecraft Gotei a ele Pra ver se ele gosta de Minecraft Não fale nada Ele disse que não gosta Ele não fala Não fale nada Tipo É O meu primo Tá infernizando Pra eu estar lá Minecraft Pra eu gravar com ele Pro meu canal Sendo que Meu canal É infestado De vídeo de Minecraft Infestado E ainda quer que eu grave Né não Tá aqui Não tá falando nada Porque eu disse A ele pra ele não Atrapalhar as lives Vamos lá Até o O outro não gosta De som De Minecraft Eu jogava Minecraft Sendo que Tipo Já perdeu a graça Sempre a mesma coisa É só ficar Pega de madeira Fazendo uma mesa De trabalho É matar um dragão Você pode não chegar Ela disse sim Você vai perguntar ela Vai tu Eu não vou jogar não Tô no meio dela Vai Deus Vai anda Morreu O tchau O Egoman foi Passou por aqui Então Olha o idiota agora Olha que bicho idiota Vai tirar uma bomba Bora 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 Teu 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 Vai morrer Não É mentira Do Egoman Eu sei Nunca Nunca Que o Eu ia assim Do nada Nunca No país Nunca O Teu É a mais espécie Que tem Facebook O Teu Mais jogando O É a mais espécie O É a mais espécie O É a mais espécie O Deus tá fazendo alguma coisa aqui até depois, ele deve estar seguindo, oh Gameplay tu tá aí na live, acho que ele tá bom, eu acho que ele tá, tá, oh Gameplay, eu tenho uma coisa pra te falar, deixa eu vir aqui na causa da live que eu não vi não, tá, tudo bem, obrigado tá, depois eu vou se inscrever, depois da live, tá, oh Gameplay, eu tenho 9 anos, tá, eu tô perguntando, até o homem, tu tem quantos anos, essa é minha pergunta, perguntita, 26 anos pra ir, o cara tem 26 anos, poxa, tem uma pessoa aqui que está duvidando, 27 anos, poxa, tô me sentindo tão novo agora, hein? 27 anos, poxa, tô me sentindo tão novo agora, hein? 27 anos, poxa, tô me sentindo tão grande, poxa, tá, tchau, 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 t Puff, paf, puff, paf, puff, paf Ô mano, tu já jogou Sonic 3? Isso é muito habilidoso em Sionics Não? Puxa Só Mario Tá tudo bem Eu nunca joguei Mario, mas eu já joguei Mario 64 E agora vou entrar na tua live Tem que entrar naquele aplicativo A live no YouTube Quando ela chegar aqui Deixa eu ver quantos minutos estão nessa live Bota sua mãe Ah, vai sair Porque senão vai dar dúvida Eu tô vendo um vídeo, meu irmão Ui Fiquei triste em Por saber que eles são jogos Gameplay entrou no novo Obrigado Obrigado Tchau 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 coisa engraçada para o vídeo ficar melhor tipo no youtube as pessoas rir da mais like né e também quem tá me assistindo por aqui curtir também minha live assisti um pouquinho que tal a gente contar a história da nossa vida no youtube tipo coisa engraçada que já aconteceu quase eu tenho um palavrão o jeito Tenho Tenho que ir Tá, pode sair da live, pode sair Até mais Tudo bem, você pode sair da live Chato, meu irmão Ele só foi Até mais tarde de 6,30 Tá, tudo bem De 6,30 Para a tua live Jogando Aí quando eu, tipo Acabar essa fase Eu posso acabar a live Deixa eu ver aqui quantos minutos tem, né Depende dos minutos da live Eu tô dizendo Eu tô dizendo Que mais gosto Que mais gosto Vem cá Vou morrer Beleza Me segura, Deus Que senão eu vou matar ele Se não eu mato ele, Deus Entendeu? Vou matar ele Vou matar ele, mamão É muito chato É muito chato É muito chato Mente a porrada Mente a porrada Mente a porrada Faz rápido o som, rápido, rápido, rápido Aqui agora que começa a batalha final Difícil não é, né? É só você ter o jeito de matar ele Não é difícil E agora começa a parte final Que eu me cago todinho Bora, vai-te, bora Que eu me cago todinho Porque agora vai ficar de noite Vai escurecer o tempo E agora vai vir ele Ai Tá vendo? Eu tenho medo Pra ele pegar e dar ele no chão Já dei uma Pra ele aprender a não ser feio Pra ele aprender a não ser feio Com conceito mesmo Vem cá, Eggman Não pode deixar o chão Não pode deixar o chão Que ele é? Ei Mário! Opa! Ela deixou lanchar. Eu não vou lanchar ainda. Oxe, vai fazer, acho que não vai passar não. Vem ver como botou. Boregma! Boregma! Aparece! Onde ele vai? E agora? Ai, é, é, é! Ai, é, é, é! Ai, é, é! que eu mandei fazer, e sábado ele tá lá, tá em casa, mas vai pra lá, oxi, velho tempo, esperando o Ronaldo, eu não tive nem tempo de fazer, eu fazer agora, ou tá lotado, não sei o que, tá otário, não sei, porra nenhuma, não, só tem seis? e aí, e aí, e aí, e aí, e aí, onde já ficou não, me tira, essa maiva vai ser curta, pra poder matar esse Eggman aqui gigante, eu, eu, eu para lá, ele bota essa bolinha, pequena, cinza, agora você mata ele o que importa é ter pelo menos um bolo pra matar ele agora ele vai subir quem? matei mas banho, Tiago aposta que o Jogado foi lá, camijou, cagou, e tu aí, se abençando com o Joginho ele mandou um recado, ele é mais que adianta ir lá, tá, nem entrou, entrou aqui digamos né o quê? ó é ó ó ó ó ó ó Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Opa! Zerei! 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 O Sonic 3, né? Porque agora tem a Mushom Valley. Consegui zerar. E agora? Eita, saiu daqui. Mas peraí, eu volto, eu volto, eu volto, eu volto. Pronto, é uma thumb da hora. Agora eu posso aumentar aqui a água? Não, ainda não, nem acabei o vídeo. A live. E agora acabamos o vídeo. E essa foi a live. Mas depois tem a parte 3, né? E aí E aí E aí E aí